Vem, Azul. Está na hora de dormir. Boa noite, mecânicos. Bob, o que faz aqui a essa hora? Essa não. Você quebrou a roda. Eu posso trocar, mas será em silêncio. Ufa! Essa foi por pouco. Não, 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 não. Ah, não. Ah, prontinho, Bob. Boa noite. Acho que eu... Vou descansar um pouquinho. Ah... Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal. Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Ah, Azul. Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho. Vou pegar a chave inglesa. Não se preocupe. Já vamos tirá-lo daí. Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho, quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto, pula. Azul, é hora de ser o herói. Está pronto? Três... Dois... Um... Vai! Tudo bem. Pegaremos vocês. Ufa! Você salvou o dia azul? Um viva ao nosso herói! Vem cá, supermecânico. Vamos consertar a Fiona. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, Verde. Vamos colocar essas coisas na Chile. Opa! Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou um entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Essa não! Coitadinha. Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? Ah! Ah! Tcharam! Já terminamos. Isso deve amortecer a sua queda. De nada, Caminhão Bebê. E obrigado, Mamãe Recicladora. É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo. Muito bem, Mecânicos. Vamos deixar a garagem bem limpinha. Acho que temos clientes. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. E não parece estar muito feliz. Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso. Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro. Essa não! O dente dela acabou caindo com o espirro. Tudo bem. Iremos achá-lo. Vamos lá, Mecânicos? Eca! Não, Verde. Isso não é um dente. Cuidado, Amarelo. Procuramos em toda a garagem. Mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Espere um pouco. Ainda falta um lugar. O Espanador do Azul. Aham! Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko. Tchau! Tchau! Ah, como é bom aproveitar um feriado. Eu amo acampar. Oh, o fogo vai apagar. O fogo vai apagar. Amarelo? Você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É... Obrigado, Amarelo. Espere um pouco. São os pezinhos das rodas. Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Ah! Santa Chave de Fenda! Viva! Bom trabalho, Chilly! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história. Até a próxima! Tchau! Venham, mecânicos! Hoje nos visitará Fiona! Uau! Eu sou comadreja, dueño da cocheira de comadreja, automatizada para reparar con velocidade. Olá, Sr. Comadreja, sou Gecko! Comadreja, sou Gecko! Oh, aqui vem o meu primeiro cliente! Trabajos rápidos e oportuno! Trabajos rápidos e oportunos! La cochera de comadreja é a número uno! Até logo, rana! E... E... Mi nome é Gecko! Muito bem, Fiorella! Não tardará muito! Não estou segura de que botão inicia a revisão! Se oprimam todos, funcionará! Vem pronto, Flora! Sim que foi rápido! Oh, vaya! Não se ve muito bem! Vem, Fiona! Echemos un vistazo! Ese es el problema! Comadreja estaba tan apurado por terminar, que puso jabón en su tanque en lugar de aceite! Solucionamos el problema! Ahora Fiona anda sin burbujas! Estou segura de que apreté o botão correto! Ups! Nos vemos de novo pronto em el taller de Gecko! Adiós! Pronto, Eric! Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro! Não era pra ele estar aqui! Locais de construção são perigosos! O Max está fazendo a maior bagunça! Ah, não! Ele ficou sem combustível! Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar! Vão, mecânicos! Peguem o combustível extra! Essa não! O concreto vai secar em menos de um minuto! Ah! Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte! O Eric criou uma ponte! O concreto está quase seco! Vai, Max! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição! Obrigado, Max! Um problema a menos! Até a próxima! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! 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 Ah! Oh! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Ah! 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 Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Tô daqui! Azul, rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado! A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus! Mas cadê o Max? Uhul! Ah, olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos! Santa chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Uhul! Uhul! Peca! Caminhão bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau!